Fala galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre ele, o iPhone 6. Afinal, será que em 2018 ainda vale a pena comprar um iPhone 6? Se liga aí! Com uma super tela de 4.7 polegadas e uma câmera que passou a ter abertura de 2.2, com um processador muito veloz, a Apple lançou em novembro de 2004 o iPhone 6. Esse aparelho marcou a mudança de processador para um processador mais veloz e também a mudança no design. Ele vinha nas cores cinza espacial, prateado e dourado, com altura de 138,1 mm, largura de 67 mm, espessura de 6,9 mm E o peso de 129 gramas, esse é o iPhone 6 da Apple. Ele tem uma tela de retina HD, LCD IPS, com 16 milhões de cores, 4,7 polegadas, aproximadamente 65,8% do corpo do aparelho é de tela. É a proporção entre a tela e o corpo. Ele vem com a resolução de 1334x750, é uma tela HD, tá? A densidade de pixels de 326 pixels por polegada. E a proteção da tela, ela tem revestimento resistente à impressão digital e à oleosidade. Ele vem com o processador Apple A8, de 1.4 GHz dual-core, tá? E vem com o processador gráfico PowerVR GX6450 quad-core, que a Apple trouxe aqui. Ele vem com 1 GB de RAM e o armazenamento dele vai de 16 a 128 GB. Infelizmente, não pega cartão de memória como todos os aparelhos da maçã. Ele tem uma câmera EyeSight, de 8 megapixels atrás, com abertura de 2.2 e resolução máxima de 3264x2448 pixels. A câmera traseira dele. Já na câmera frontal, ele tem uma câmera FaceTime HD câmera de 1.2 megapixels, que ela é HD e filma em até 30 fps. Ele faz vídeo em 1080 em até 60 fps. Também faz vídeo em HD em até 120 fps. A resolução de vídeo dele é 1080 pixels. Ele vem equipado com conector de 3.5 milímetros para os seus fones de ouvido. Ele tem alto-falantes mono no aparelho aqui, tá? Não vem equipado com funções de áudio, como o equalizador e esse tipo de função ele não tem. A conexão do cabo dele é Lightning, tá bom? Que é a conexão nativa da Apple para esses aparelhos. Ele vem com NFC apenas para Apple Pay. Vem com GPS. Bluetooth 4.0. O chip que ele pega, você pode ver a gaveta de chip dele onde fica. É nano sim. É o chip nano, ou seja, aquele pequenininho. Pega 4G no Brasil sim. Vem equipado com a bateria de 1810 mAh, que a Apple diz que ele aguenta até 14 horas em 3G de conversação. E até 50 horas reproduzindo música. Ele vem equipado com vários sensores. Ele tem acelerômetro, barômetro, bússola, giroscópio, leitor de digitais aqui na frente, sensor de proximidade. Tá? Você vê um aparelho com acabamento primoroso da Apple. Você tem aqui os botões de silenciar, que é característico já dos aparelhos da Apple. Tem aumentar e diminuir volume aqui. Tem o botão liga e desliga e travar o celular, que é esse aqui. E a gavetinha do chip. Como você já sabe, esse é um aparelho de 2014. Mas o que eu tenho pra dizer sobre esse aparelho é que ele funciona muito bem. Tá bom? Ele roda todos os jogos sem nenhum problema. Pra todas as tarefas suas diárias, esse é um aparelho que vai aguentar sim. A minha resposta pra pergunta se ele vale a pena é que ele vale a pena sim se você tiver uma graninha pra poder pagar nele. Tá bom? Esse aparelho hoje deve estar custando por volta de R$ 1.300. Ele é semi-novo, mas é um aparelho que vai te atender sem dúvida nenhuma. Tá? É um aparelho fluido, que funciona muito bem. Todo mundo sabe que o sistema da Apple é um sistema que é muito bem equilibrado. Então você pode ver que é um celular que ele não vai lhe dar problema nenhum. Vai aguentar todo o tranco do dia a dia aí pra você. É claro que você tem outros aparelhos nessa faixa de preço. Inclusive você pode importar aparelhos superiores e num preço até mais baixo do que esse. Mas se você quer um aparelho aqui no Brasil pra pronta entrega, que você pode comprar usado e que te atenda, eu acho que o iPhone 6 é um aparelho que ainda vai te atender sim. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, já deixa o seu like, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Você gostou desse vídeo? Não gostou? Tem alguma crítica ou sugestão? Deixa aí nos comentários, tá bom? Que com certeza eu vou ler tudinho e responder pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo! Será que ainda vale a pena comprar um iPhone 6 em 2010? Diz... Tchau! Tchau!